Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Uma casa pegou fogo na Travessa Tupiniquins, em Vargem Grande, no Cônego, na manhã da última quarta-feira, dia 9. Uma idosa de 75 anos estava no local e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, não sofreu ferimentos. Ela inicialmente foi amparada por vizinhos e depois chegou a receber atendimento médico da equipe do 6º Grupamento, no local. Os bombeiros foram acionados às 10h15 da manhã e, por volta de 10h50, o incêndio estava debelado. Uma coluna de fumaça era percebida à distância. Após o incêndio, a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros informou que a Secretaria Municipal de Defesa Civil foi acionada para ferir possíveis danos na estrutura do prédio. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. No entanto, nas redes sociais, internautas afirmam que as chamas começaram com uma vela. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato pelo WhatsApp 999-09-0701 ou pelo telefone da Nova TV 2522-9058. Para mais informações, acesse e se inscreva em nosso canal no YouTube, Nova TV Friburgo. Música Música